O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de dois apóstolos. São Judas Tadeu, que tem muita devoção entre nós, como o santo das causas impossíveis, e São Simão Cananeu. Bom, vamos começar com São Simão Cananeu, que é o menos conhecido. A palavra Cananeu quer dizer zeloso ou zelota. Aqui nós vemos que Jesus, quando escolhe os seus apóstolos, ele os escolhe das classes sociais as mais disparatadas. Sim, porque aqui, de fato, no partido, digamos assim, do Simão Cananeu, nós temos exatamente o contrário, o antípoda dele, que é Mateus, que é um colaboracionista. Então, são dois apóstolos, Simão e Mateus, que estão contrários um ao outro, politicamente falando. E, no entanto, Jesus chama os dois. Aqui nós podemos tirar como lição um pouco a universalidade da Igreja, ou seja, Jesus quer incluir a todos. Jesus, não que as pessoas possam continuar nos seus pecados, nada disso. Se Mateus era um publicano, Jesus o tira do seu pecado. Se Simão era um zelota e fazia parte de um grupo de violentos, Jesus também tira de seu pecado e faz com que eles se transformem. Jesus aceita a todos, mas não aceita tudo e isso é muito importante para nós. Você pode aplicar isso na sua vida, você pode pensar, sim, eu estou na Igreja e na Igreja as sensibilidades são as mais diversas possíveis, mas é necessário que todas as nossas ideias ou até ideologias se transformem no contato com o Cristo, porque é Cristo quem irá fecundar as nossas opções políticas, nossas sensibilidades, todas as matizes que nós possamos ter em nossas vidas. Um outro apóstolo que nós comemoramos hoje já é mais famoso, mas, infelizmente, não menos desconhecido na sua bibliografia. Nós não sabemos muita coisa que aconteceu na vida de São Judas Tadeu, que não devemos nunca confundir com Judas Iscariotes, porque esse não é santo. Sabemos, no entanto, que Judas Tadeu escreveu uma carta, é a chamada carta de São Judas, que está no Novo Testamento e nesta carta São Judas mostra a sua preocupação, a sua preocupação para que as pessoas mantenham a sua fé firme e não sejam levadas pelas heresias. E, assim, ele mostra que é, de fato, um apóstolo de Cristo. No entanto, Judas e Simão sempre foram um pouco venerados juntos. Nas listas dos apóstolos, eles estão sempre juntos e, não somente isso, também nas igrejas que são dedicadas, geralmente se dedica aos dois apóstolos juntos e os dois são comemorados também no mesmo dia. Uma tradição diz que os dois talvez tenham sido martirizados juntos na Pérsia. O Judas Tadeu, martirizado, decapitado, por isso a estátua dele é representada como um machado, enquanto o Simão, Cananeu ou Simão, o Zelota, teria sido serrado ao meio, por isso a sua imagem carrega uma serra. Mas, da realidade de São Judas Tadeu, as pessoas costumam recordar muito mais o fato de que ele é o santo das causas impossíveis. Mas de onde vem essa ideia de que São Judas é o santo das causas impossíveis? Vem de uma revelação privada que nós não somos obrigados a acreditar. Mas, Jesus apareceu à Santa Brígida e disse a ela que se ela tivesse algo de muito importante, uma causa que ela realmente quisesse apresentar a Deus, que recorresse à intercessão do apóstolo São Judas e que o apóstolo São Judas seria de grande valia. Por isso essa devoção popular para São Judas Tadeu como o santo das causas impossíveis, mas, crendo ou não nessa revelação privada, pedimos a Deus que, no dia de hoje, esses santos apóstolos que derramaram o seu sangue por amor a Cristo sejam nossos intercessores. Por isso dizemos, São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você. Deus os abençoe você. Adiós. Amém.